Lógico, existe aquele princípio no direito que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas eu posso omitir algo para não te ofender, para não te entristecer, para não menosprezar ninguém. Agora, mentira, eu não gosto de mentira, não. Infelizmente, as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Tem gente que chega lá e fala, Paulinho, qual fone bom que você tem? Ou nenhum? O quê? Ou não? Tem um fone de 10, de 15, de 20, de 25, qualquer bom? Nenhum. Todos eles você vai levar, vai parar um lado e depois para o outro. Rapaz, é isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece. Mas é verdade, aí não me dá a si mesmo, porque as pessoas não... O quê? O cara não quer vender. É, porque agora tem 15 reais, tem 20, mais bom. Paulinho, qual carregador bom? Eu quero um bom, nenhum. Não, não tem, não. Bom é original. E o original é qual? Original não tem, tem autorizado lá em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Lá você vai achar o original. Ah, mas lá é 200 e pouco. Tipo, Paulinho, joga limpo, lente, isso é bom. Aí a pessoa, ai... É verdade. Ah, eu quero aquela pelinho que cobre a tela toda. Não preste, ele é caro e ruim. Por quê, Paulinho? Porque os celulares, a partir de 2017, vieram com a tela baulada nas bordas. A tela é levemente baulada e vidro não faz curva. Então a película, ela para um pouquinho antes da curva. A minha parou, eu tô passando a maior luta, mas eu tinha... Então, ela pega somente a parte ativa da tela. Aí existe tal de película 3D, 5D, 9D, que pega a tela toda entre aspas, mas na verdade é a maquiagem. Ela vem pintada de preto na borda ou de branco pra fingir, pra maquiar a parte que a tela tá fazendo curva. Aprende, gente. Então a tela tá curvada e a película tá ali maquiada, pintada de preto. Qualquer leve pressão, ela quebra ali. Aí te dá uma impressão que se não fosse ela, tinha quebrado a tela do seu celular. Mas ela só quebrou porque ela tá suspensa. Então um vidro suspensa sobre o outro vai quebrar. Então, quando identifiquei isso, e os clientes voltando, reclamando, troço caro e ruim, eu peguei, parei de trabalhar, fiz um vídeo, porque, gente, ó, estou parando por causa disso e disso e disso. Ela é muito boa pra quem vende. Quem vende é um ótimo lucro. Teve até um vídeo, eu acho que você... Que o lucro é gigantesco e não dura nada, mas cada um tem a sua linha de trabalho. A minha... Foi nesse vídeo aí que você quebrou as quitinhas de estoque? Sim, quebrei as quitinhas, tem mais de um ano que eu não trabalho. Tem cliente que chega lá e fica, não, mas essa que é a boa. Desculpa se eu, com 22 anos de loja, não tenho autonomia pra te falar o que realmente é bom dentro do meu ramo, né, talvez você, na sua profissão, saiba mais do que eu. Não falo com essas palavras, mas eu só peço desculpa e falo desculpa. Mas isso é bom e é um diferencial, porque ele fala a realidade e fala a real pro cara também. Gente, né... Eu acho que o Ceremona só goza um ponto que a gente gosta de ouvir mentira. A gente gosta de, ah, é bom, é dólar. É, massagear o ego, não, é isso aí. Ah, 10 reais, não tem outra melhor, não de 20, de 30. Eu posso inverter a história, cobrar 50 nessa e falar que a outra é ruim. Mas nada melhor do que a verdade, né? A verdade sempre prevalece. Desse jeito.